Ronda chegando, velocidade da informação, olho no olho, bronca na tela. Mais um casal suspeito de tráfico de drogas é preso em Aracaju. Desta vez foi no bairro São Conrado, na zona sul da capital. Os policiais militares chegaram ao local e perceberam uma mulher em atitude suspeita. Com mais três pessoas, enfrentam a casa indicada por meio de denúncia anônima. Durante a abordagem policial, foram encontrados nos bolsos de uma das mulheres 11 trouxas de maconha e após revista na residência, foram localizadas mais cinco trouxinhas da droga, balança de precisão, dinheiro e outros materiais para comercialização dos entorpecentes. Dentro da casa também foi preso companheiro da mulher, por associação ao tráfico. O casal e todo o material apreendido foram levados para a central de flagrantes.